Como é que é? Banda QM Sou novo pra viver com você História de amor Sou louco pra ficar com você E sentir seu calor Preciso experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidar de mim Desejo seu sentir Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Prova de amor Prova de amor Rumo aqui a Banda QM Sou novo pra viver com você História de amor Sou louco pra ficar com você E sentir seu calor Preciso experiência Tenho medo da dor Chora, 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 não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidar de mim Desejo seu sentir Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Prova de amor Prova de amor